Teu caso tem jeito sim Teu caso tem jeito sim Deus tem uma pensão grande pra você também pra mim Teu caso tem jeito sim Teu caso tem jeito sim Deus tem uma pensão grande pra você também pra mim Se as finanças tão difíceis, creia que vai melhorar Deus vai abrir uma porta e vai logo escancarar Quem hoje está no suporo, em breve é só alegria Vai transbordar o azeite na botija do crente Não mais faltará farinha Teu caso tem jeito sim Teu caso tem jeito sim Deus tem uma pensão grande pra você também pra mim Teu caso tem jeito sim Teu caso tem jeito sim Deus tem uma pensão grande pra você também pra mim Se a doença entrou, pode crer que vai sair Pois o homem dos milagres pra curar chegou aqui De qualquer infernidade De qualquer infernidade Ele é especialista Ele é especialista Você também pra mim Como Isaac no deserto Moço que estava sozinho Vai achar sua rebeca Deus vai pôr no seu caminho Do mesmo jeito a força Prepare o seu coração Se tem dezoito ou vinte Ou se já passou dos trinta Deus vai mandar o varão Vai mesmo hein Teu caso tem jeito sim Teu caso tem jeito sim Deus tem uma pensão grande pra você também pra mim Teu caso tem jeito sim Teu caso tem jeito sim Deus tem uma pensão grande pra você também pra mim Teu caso tem jeito sim Teu caso tem jeito sim Deus tem uma pensão grande pra você também pra mim Teu caso tem jeito sim Teu caso tem jeito sim Deus tem uma pensão grande pra você também pra mim Deus tem uma bênção grande pra você também, pra mim Deus tem uma bênção grande pra você também, pra mim Teu caso tem jeito sim